Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lúcia do canal Crochê da Lu. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, dando início aqui pra mais um vídeo com vocês, sim, de comprinhas, tá pessoal? É, esse vai ser um vídeo e mais pra frente vai ter outro. Que eu fiz uma comprinha que foi calória e me mandou o WhatsApp, tá pessoal? De um armarinho lá em Curitiba, tá bom? Que é Paraná. E eu vou deixar o contato deles aqui na descrição do vídeo. E se vocês forem comprar, pessoal, porque o preço tá maravilhoso, eu tenho certeza que muita gente vai querer comprar. E não esquece, pessoal, de vocês dizerem que viu aqui no canal Crochê da Lu. E também, pessoal, vê o frete, tá? Pra ver se vai compensar. Eu também vou estar falando aqui quanto que saiu já com o frete, tá pessoal? Pra muitos aí pode dizer que ficou caro. Pra mim, eu achei que super compensou. E também tem um pedido aqui da Shopee. E esse daqui, como vocês podem ver, eu fui lá na minha viagem, fui levar meus crochês pra vender, né pessoal? Tá desfocando. Aí, eu já comprei esses daqui. Então, já no início, peço pra vocês deixar o joinha. Vocês que não é inscrito, eu convido a se inscrever. Ativa o sininho todos pra vocês não perder nenhum vídeo. Uai, Lu, por que você tá gravando aí no chão? Porque, pessoal, eu tô aqui bem no dia da arrumação aqui do meu ateliê. Eu tô guardando vários novelos pra estoque, porque vai começar a construção do meu ateliê. E eu tenho que abrir espaço aqui, porque tá chegando coisas novas. E, na verdade, pessoal, muitas das coisas que eu comprei aqui, como são lotes mais novos, que nem esse prêmio aqui, ó, que vocês podem ver, eu vou mostrar pra vocês, ó. São lotes mais novos, entendeu? Então, aí eu vou guardar, né? Porque desse babosa aqui, eu tenho dele de 200 gramas, então eu vou usar dele. Desse daqui, eu já tenho um prêmio. Eu já tenho vários prêmios fechados. Fechado, então eu vou guardar pra tá chegando os novos. Então, já deixa o joinha aí pra tá ajudando a Lu. Vocês que não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho todos pra vocês não perder nenhum vídeo. Pessoal, já no início, quero agradecer a Lore, que me passou esse contato aqui. Nós duas compramos, né? É, aí esse aqui foi também a Lore, que compartilhou um link que vai chegar pra mim ainda, tá, pessoal? De cores lindas, maravilhosas. Eu já mostrei no vídeo um pouco o que chegou. E agora chegou mais esses, eu resolvi tá gravando. Eu ia esperar chegar mais os dois, mas como eu tô fazendo a organização aqui, então eu resolvi já mostrar pra vocês, porque alguns aqui já vai pra estoque, tá? Pra vocês verem que não é mentira minha, aqui na cama do João, esses daqui já estão anotados. É assim que eu vou guardar, ó. Tem dois buquês, dois cafés, dois antúrgios, um prêmio sem ser prêmio, cabaré prêmio sem ser prêmio. E tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, pessoal, eu tenho o novelo aberto e tenho do novelo pequeno, fechado, em estoque, tá? Mas isso vai ficar pra um outro vídeo que eu vou tá mostrando pra vocês. O vídeo eu vou tá gravando pra vocês, tá, pessoal? Tudo certinho. É a organização aqui do ateliê, tirando vários novelos, que tem muito repetido, pra tá guardando em estoque. Quando eu tiver meu ateliê, né, gente? Eu vou tá organizando. E, pessoal, pra quem fica falando que é mentira, que a gente tá mostrando os mesmos novelos, tá? Quando eu montar meu ateliê, essas pessoas vão morder a língua, né? Por quê? Porque no ateliê vai dar pra ver o tanto de multicolo que eu tenho, tá? E no vídeo também, pra quem duvida, vê o vídeo de arrumação. Porque eu tô tirando todos da prateleira que tava escondida atrás, os que tava na frente. Então, é... Eu tô mostrando tudo. Eu tô gravando tudo no vídeo de arrumação do estoque, tá? E esses daqui vão ser guardados, como eu tô dizendo pra vocês. Então, por isso que eu já quero mostrar. Então, bora lá, pessoal, pra essa comprinha da Shopee. Porque eu comprei quatro prêmios. A Lore me compartilhou um link, gente. Por isso que é bom vocês dar uma olhada na loja. Ó, uma dica boa aí, ó. Ela me compartilhou um link de sem ser prêmio. Só que aí eu dei uma olhada na loja, porque a Lore indicou, tá? Ela falou, Lu, dá uma olhada nas outras postagens, que lá nas outras postagens tem outras cores. Aí, eu vi aí, eu vi o prêmio, né? Eu vi o prêmio. Ela não tá comprando mais prêmio, mas vocês sabem que eu sou a doida. Então, aí, pessoal, eu peguei um Gwennery 93,84, de 400 gramas, tá, pessoal? Ó, um gramado 95,36, um babosa. Eu vou deixar o link, se vocês quiserem tá comprando. Pessoal, eu paguei 40 reais, tá bom? É, mas aí, como é que fala? 40 reais e não teve frete, não. Não teve frete. Então, saiu por 40 reais. Os quatro, veio super bem embalado, ó, 93, 92, o folha. Então, esses quatro aqui, pessoal, o não vou abrir, tá? Não vou abrir e vou tá guardando, tá? Porque eu já tenho bastante deles aí, vou pegar mais pra guardar. Por quê? Porque eu não vou precisar agora, sendo que vai chegar mais, tá? Mas eu acho que eu não comprei verde. Ah, pessoal, agora vamos começar aqui, que eu comprei lá em São José, que eu fui fazer minhas vendas. Eu não fui a passeio, eu fui às vendas, mas a gente passeou. Eu comprei dois desses, vocês sabem que eu adoro, que é a linha Diamante. Eu recomendo, tá, pessoal, tá? Eu vou deixar um link da Shopping também, link do Barbante Diamante, link do prêmio de 400 gramas, e o telefone desse armarinho em Curitiba, que agora eu esqueci o nome. Então, eu peguei dois lá no supermercado Gomes, em São José do Rio Parvo. Pra quem for de São José, é lá no IN99 Gomes, né? O supermercado tem a lojinha do IN99. Eu comprei dois, então, tá? Aí, peguei desse aqui também, é um verdinho que eu não tinha mais, e eu queria dele. Aí, pessoal, ganhei de uma escrita que eu passei em Varjo Grande, ela me deu esse antúrio com brilho, gente. Olha que lindo agora pra final do ano, né? Um beijão pra você, viu? Esqueci o nome dela, mas que Deus te abençoe grandemente por ter me dado esse com brilho. Ela falou, gente, o povo fica de olho no meu estoque. Ela falou que não viu que eu não tinha desse, não. Realmente, eu não tinha. É do barroco multicolo brilho. Então, eu amei esse daqui. Esse daqui não vai pra estoque, não, que eu vou usar. Agora, pessoal, eu vou mostrar primeiro, antes de mostrar os prêmios, eu vou mostrar, eu comprei um calêndula de 400 gramas, esse vai pra estoque, eu vou guardar dentro da caixa, porque eu tenho bastante novelo dele de 200 gramas. Então, eu vou usar os de 200 e guardar esse. Então, veio um calêndula 92,18. Esse daqui é a Lore que me indicou, pessoal. Veio rasgadinho aqui, mas não tem problema, vou usar ele, porque eu não tenho dessa cor. E vou ver se vou estar comprando mais. Esse daqui, pessoal, a cor 94,13, ó. A Lore falou, e é verdade mesmo, é um bordô mais clarinho, né? Um rosa chá e um meio goiaba, né? É. Então, é bem bonito pra usar com os tons de vinho, né? Então, esse é o 94,13. Vou pôr aqui no chão. Peguei desse daqui, pessoal, mas da Shopee eu tinha comprado, eu só peguei um, mas eu comprei dois, é três de 400 gramas, que vai chegar da Shopee, 93,17. Eu só tenho um novelo dele de 200 gramas, né? Então, vai vir aí. Gente, desse daqui, eu peguei dois, mas eu vou mostrar primeiro agora. Na hora que eu finalizei a compra, eu tinha comprado 12 de 400 gramas. Só que a mulher, pessoal, ela, na hora lá, ela fez esse daqui de 400 gramas por 26, se eu levasse Maxcolor. Porque esse aqui é o Maxcolor, é barbante normal. E vocês sabem que eu adoro fazer aplicação com os Maxcolor. Então, esse daqui é o vermelho círculo 3402. E aí, eu peguei um, então, inteirou 13 novelos nessa loja, tá? Vou deixar o WhatsApp deles aí. Vocês dizem que viu aqui no canal Crochê da Lu, quem sabe eles me dão um presentinho, né, pessoal? Não é parceria, não, né? Mas é bom vocês dizerem. Peguei também, gente, um sereia, que eu tenho bastante novelo de 200 gramas, então, esse vai guardar. Vou guardar, tá, pessoal? Sereia, 91,84, tá? Aí, pessoal, agora, eu peguei seis prêmios e sete sem ser prêmio, porque esse aqui não é prêmio, né? Então, é seis sem ser prêmio. Aqui, pessoal, é sete e seis prêmios. Aí, pessoal, peguei dois desse 91,97, né? Que eu já tinha comprado, a Lê tinha mandado pra mim de 200 gramas, e agora esses eu também vou guardar. Por quê? Porque tem bastante, né? E ainda não lembro se tem dele pra chegar, eu acho que não. Então, gente, eu peguei dois, ó, 91,97, ó, tá vendo? 91,97, dois desse daqui. Aí, agora, pessoal, vai ficar aqui, ó, agora eu vou colocar aqui, ó, é, peguei dois desse girassol, ó, pra vocês verem que o lote é bem novo, então, eu vou guardar eles. Eu não vou usar, porque eu tenho ali de 200 gramas e de 400. Deles, gente, eu vou guardar três novelas, eu gosto muito dessa cor. É o 94,92, então, eu peguei dois desse, desse 94,92, ó, ó, aqui pra vocês verem, dois, prêmio, tá, pessoal? Multicolo, prêmio. Aí, do Lilás, gente, eu nunca tive dele, eu vi no canal da Lucivane, que ela fez um jogo maravilhoso, 95,87, é o boneco. Esse eu já até abri, pessoal, abri ontem de noite. Deixa eu ver se é esse aqui, não. Esse tá fechado, mas eu vou pegar o outro aqui que tá aberto, ali, ó, olha lá o novelinho, o fiozinho ali, eu já fiz um squarezinho, olha lá, ó, é o 95,87, dois também desse daqui. Aí, pessoal, e desse daqui, o hibisca amarelo? Só tinha essas cores, tinha poucas cores do prêmio, por isso que eu comprei. E, pessoal, eu vou dizer pra vocês, tá? Sem o frete, esses daqui, o prêmio tá 28 reais, e o sem ser prêmio tá 26, tá? Mas é a compra, vou dizer bem certinho, pessoal, prestem atenção, pra depois dizer que eu disse errado. É esse valor no atacado, de 26 sem ser prêmio, de 400 gramas, tá, pessoal? E o prêmio de 400 gramas, 28, vocês têm que comprar, compra acima de 200 reais, o limite é 200. Então, e eu comprei, deu 400 e poucos reais. É, vou deixar o print passando aí. Então, gente, esse daqui é o 91,65. Então, esses foi o que eu comprei, lá no armarinho, que a loja, Calori me indicou, do WhatsApp em Curitiba, tá bom? Esqueci o nome do armarinho, mas vou deixar passando na tela, e também agora, vou falar os valores, ó. Então, eu peguei 3, 6, 7 desses normais, paguei 26 reais. Assim, gente, tava lá o valor, mas agora, vou pôr o frete, e esses 28. Ah, Lu, quanto que saiu com o frete? Vou deixar o print passando aí, pessoal. Então, eu calculei todos eles, tá? 30 reais e um pouquinho centavo, saiu cada um pra mim. 30 reais e 400 gramas, pessoal. Se vocês dividirem em novelinho de 200 assim, saiu pra mim 15 reais, cada novela e pouquinho. Então, pra mim, super compensou, porque a tendência é só aumentar das coisas. E isso daqui vai tudo pro meu estoque, com a graça de Deus. E, pessoal, esse daqui é da Shopee, tá? Lembrando que é sempre bom, né, de madrugada, quem fica acordado de madrugada, fazer igual a Lore, né, pegar os cupons de desconto, tá bom? É, e esse daí, Lu, quanto que saiu? Gente, esse daqui saiu 40 reais cada um, tá bom? 40 reais cada um, tá? Esse não foi tão barato, mas mesmo assim, 20, 20, vai, se fosse de 200 gramas, saía por 20 reais. E é isso, gente, ó, minhas comprinhas, né, desses barroquinhos, de 400 gramas, que eu tô bem feliz, tá? Não é nada pra mostrar pra vocês, não, tá? Deixa eu erguer aqui pra vocês verem essa compra maravilhosa, né, não é pra mostrar pra vocês, não, e nem fazer graça. O intuito aqui é pra vocês lutar, né, pelo trabalho de vocês, ter esforço, tá bom? É um vídeo bem rapidinho, mostrando essa comprinha, de multicolo de 400 gramas, já aproveitei e incluí esses dois aqui, que é de 200, que eu comprei em São José do Rio Parco, então, eu vou deixar o link e o contato do WhatsApp aí pra vocês, se vocês também quiserem tá comprando, tá, pessoal? super compensa, às vezes tem gente aí que mora perto de Curitiba, né, Paraná, e pode até mesmo tá indo buscar no armarinho, tá bom? Aí eu vou deixar o contato deles aí, vocês não esquecem de dizer que viu aqui no canal Crochê da Lu, se vocês gostou, curte, comenta, compartilha, agradeço vocês que ficou com a Lu até o final, deixa um tanto de coração verde, pessoal, que eu tô bem feliz com essa compra de verde, tava precisando aí, né, principalmente esse Gwender, é difícil pra mim achar, e esses de 400 gramas, que nem esse boneca, eu nunca tinha comprado o prêmio dele não, até porque eu nunca vi, né? E é isso, pessoal, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau.